A minha primeira vez foi com uma menina muito legal que eu acho que se chamava Elisa. E foi na casa de campo de uns amigos onde tinha uma grande turma reunida que dormia todo mundo no mesmo salão e num dado momento da noite saíram duas pessoas carregando um colchão pro quarto ao lado. E já era pra ela ter rolado, porque todos os meus amigos já tinham ido em prostíbulos. Pra ficar bonito. E eles me convidavam e eu evitava ir, evitava ir só pra dizer que a minha primeira vez não tinha sido com uma garota de programa. Mas aí a segunda vez foi.